Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No Experimentando a Vida de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse manjar de coco com ameixa vegano maravilhoso. Bora para o vídeo! E para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. 1 litro de leite de coco, 2 colheres de amido de milho, açúcar a gosto, eu gosto de colocar de 2 a 3 colheres e ameixa. Hum, eu adoro! E o coco ralado. Esse aqui é adocicado, então fica de olho para não colocar tanto açúcar. Primeiro ingrediente que nós vamos colocar é o leite de coco. Lembrando que tem que ser no fogo médio, aí eu vou colocar açúcar. Já vou dar uma mexidinha. O amido de milho eu já deixei separado a quantidade exata para colocar. Lembrando que tem que mexer bem, não pode ficar pelotado, né? Senão, na hora de comer, não vai dar boa. Ficou certinho. E agora o coco. Eu vou colocar tudo. Aê, parou de subir vapor. Gente, agora é só levar na geladeira por aproximadamente 2 horas. Voltei! Gente, ficou quase 3 horas na geladeira o meu manjar. Aí eu desenformei ele e enchi de ameixa. Confesso para vocês que eu acho que até que eu exagerei um pouquinho de ameixa. Mas se tivesse mais, eu colocava mais. Agora, nós vamos à parte mais gostosa do vídeo. Já estou aqui com a minha colherzinha, que é experimentar. Olha aqui, gente. Que gostoso que ficou. Vou mostrar para vocês. Ó. Gente, eu amo manjar. Nossa. Bom. Eu prometo que vou tentar não comer tudo agora, tá? Vou dar um pedacinho para minha mãe. É, mas só para minha mãe mesmo. Gente, ficou muito bom. Eu sou um perigo fazendo doce, porque eu vou querer comer tudo no mesmo dia. O aspo. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E façam aí na casa de vocês, hein? Que vocês não vão se arrepender. Beijinho da Mica. Beijinho da Mica. Até o próximo vídeo. E já compartilha. Tchau, tchau. Acabou mesmo. Hum. 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 Hum.